É como aquela música, então é Natal, né? Você é o que? É enterro? Você quer dar nascimento? O que é aquilo? Parece uma música, assim, de enterro. É o John Lennon que fez. Como ser igreja doméstica? Como ser igreja em casa? O manual do ministro da igreja doméstica traz todas as informações para você ser igreja na sua casa e não errar em nada, cumprindo os preceitos da Santa Igreja de dois mil anos. O manual do ministro da igreja doméstica está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. Sabe aquela musiquinha que tinha? O que era? A Globo que punha aquele reclame? Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Então não é para ter arrependimento, meu bem. Isso daí o que é? Isso aí o que é? Tem alguma coisa a ver com a nossa igreja? Lembra? Era um monte de criancinha, quem é mais velho? Era um monte de criancinha que cantava no reclame? Que era bonitinho, era uma mocinha, achava tão bonitinho aquilo lá. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Você nem pensa o que eles estão cantando, você vê bonitinha a musiquinha, como é que você cantar depois? Depois de um belo dia você começa a perceber aqui, que besteira é essa? Como assim? Não olhar para trás, não se arrepender do que faz? Então pode pecar à vontade, não precisa de arrependimento, beleza? O amor vencer, só ideia furada. Eles aproveitam essas épocas para passar um monte de ideia furada. Aproveitam a época de Natal para acabar com o Natal e enfiar um monte de conceitos furados, se é sentado, é pensado. Quem escreve isso daí tem um objetivo. Ele quer destruir a moral, ele quer destruir os valores, ele quer destruir a igreja. O senhor, o que é isso? Está falando contra justamente aí a confissão. Não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Eu olho para trás e me arrependo. Nós sentamos aqui, olhamos para trás os nossos pecados, choramos os nossos pecados, pedimos perdão, é assim que é, ué? Então não é para se arrepender do que faz? E um monte de criancinha bonitinha com cara de anjinho falando isso? É tudo diabinho. Coitados, não sabiam também, foram pagos para fazer lá o negócio. Todo mundo gostou, marcou um tempo para se propagando. Que maravilha, estou com uns dois, três anos. Que lixo. Passando informação errada. Quando duas pessoas se amam, é Natal. Quando duas pessoas não se julgam, é Natal. Mano duas pessoas, o que é isso? O que é isso? E ainda foi Natal com N maiúsculo. Não, Natal é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Salvador, o Messias, o Filho de Deus vivo que se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos. É o creio. Apareceu e foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia conforme as Escrituras e subiu ao céu, onde está assentado a direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vida, julgar os vivos e os mortos, o seu reino não terá fim. É essa a nossa crença. Essa gente quer falar do nosso feriado, tira o urubu do nosso feriado, cai fora. Cai fora vocês com esse monte de relativismo, esoterismo, comunismo, sei lá que tanto, mais ismo, não podem cair fora. Feriado é nosso. Já colocaram Papai Noel, já colocaram duende, já colocaram um monte de falsidade no meio. E sabe qual é o resultado disso? Onde é que termina? Cidade aqui do lado, que nós fomos resolver um monte de coisa hoje, não tem nada de decoração de Natal. A prefeitura não fez nada. Nada. As lojas você olha assim e fala, nossa, tem praticamente nada. Nada. Nem diário de Natal, Papai Noel não está tendo. Praticamente nada. Nada. Não é Natal. nem para lembrar esse Natal fake aí do Papai Noel, nem isso, do consumismo, nem aí, nem para isso não fizeram. Olha só o tamanho do absurdo. Isso é o quê? Vamos botar então tudo preto aí, todo mundo ilutou. Eles falam essas besteiras todo dia Natal? Para eles, para nós é 25 de dezembro, fim de conversa. É como aquela música, então é Natal. Você é o quê? Enterro? Você quer nascimento? O que é aquilo? Parece uma música de enterro. É o John Lennon que fez. Nem católico não era. Aquela música lá, a turma toca como se fosse a música mais emocionante de Natal. Você nunca parou para prestar atenção na letra e nem na melodia, né? Mas na verdade não está celebrando nada. Está lamentando. E o que ele está falando na época que ele pode dizer, porque hoje em dia ele poderia dizer mais, mas naquela época a sociedade não aceitava, ele está criticando, na verdade, o Natal da família americana. Está ironizando e achando coisa mais idiota. E o que você fez? Já assistiu o Estranho Mundo de Jack? Não vá assistir se você não assistiu, né? Não vá assistir se você não assistiu, mas parece aquilo lá, né? Toda vez que eles pegam uma musiquinha de Natal para tocar no filminho, uma animação, toda vez que eles pegam para tocar uma luz de Natal, vira música fúnebre. É uma coisa. Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui. Faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo e vem rezar com a gente.